Está começando agora o programa Encontro com Cristo, que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Você é da família Encontro com Cristo? Por isso, é o convidado especial do nosso grande louvor Encontro com Cristo. Um dia de louvor, adoração e cura. Dia 15 de setembro, Ginásio Municipal de Itapecerica da Serra, Avenida Dona Anila, Rua da Delegacia, com o tema Revestivos da Armadura de Deus. Venha viver um dia de milagres na presença de Jesus. Presença confirmada, Fraternidade São João Paulo II, colo de Deus. Eu, Padre Alberto Gambarini, Padre Ailton Fernandes, Padre Rodolfo Camarota e Ironi Espultaro. Não perca! Traga sua família e amigos, forme uma caravana e inscreva no nosso site encontrocomcristo.com.br. Um dia especial que você não pode perder. Olá! Olá! Às vezes as pessoas confundem paz com ausência de problemas. Isto não é verdade. Teremos sempre problemas, dificuldades, lutas, crises. Porém, existe a paz interior que Jesus nos dá. Este é o tema do programa de hoje. Se você quiser rever para gravar melhor no seu coração, entre no nosso canal no YouTube, TV Encontro com Cristo. Se não se inscreveu, inscreva-se, clique no sininho e coloque também, por favor, um like, porque você estará nos ajudando no alcance para chegar a todas as pessoas. São João Bosco diz, todas as minhas obras e trabalhos têm como base duas coisas, a Santa Missa e o Santo Rosário. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Vivemos em um mundo repleto de pressões e incertezas, com desafios que podem facilmente roubar a nossa paz. As preocupações diárias, as notícias perturbadoras, as dificuldades pessoais, frequentemente nos deixam ansiosos e aflitos. No entanto, eu tenho para você uma notícia que vai iluminar o seu coração. Jesus nos oferece uma paz que é diferente da paz que o mundo nos dá. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz, Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Repare, aqui nós temos palavras muito fortes. Primeiro, Jesus está dizendo, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Jesus nos oferece um presente inestimável, sua paz. Esta paz não é ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio aos problemas. É uma paz que vai além das circunstâncias, que enche o nosso coração de serenidade. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece confuso, a paz de Jesus é profunda e constante, diferente da paz temporária e superficial que o mundo tenta oferecer. Segundo ponto, forte que Jesus nos dá, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é muitas vezes condicional e passageira. Repare, ela depende das circunstâncias externas e pode ser facilmente abalada. Bem diferente da paz que Jesus nos dá, que é inabalável e eterna. A paz de Jesus não depende das situações externas, mas da nossa relação com Ele. Quando estamos unidos com Jesus, sua paz habita em nossos corações e nos sustenta, independente dos desafios que nós estamos enfrentando. Terceiro ponto, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus nos chama a confiar nele e a não permitir que os nossos corações sejam dominados pelo medo e pela ansiedade. Ele nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar calma e segurança em sua presença. Meu querido, minha querida, este é o momento para você abrir o seu coração para Jesus. Permita que o Espírito Santo faça com que você receba Jesus e com Jesus você receberá a paz. Que todas as tuas tempestades interiores e exteriores estejam cobertas pela paz de Jesus. Nos últimos meses eu tenho orado ao Senhor dizendo, eu preciso de um milagre para o programa Encontro com Cristo. E o Senhor me fez sentir, se cada pessoa que acompanha o programa Encontro com Cristo, colaborar com o quanto puder, nós poderemos realizar este milagre. E Ele me deu esta palavra de Lucas no capítulo 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Faça parte deste milagre. A palavra de Deus tem sido anunciada a você. Ajude o programa Encontro com Cristo. Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre agora no nosso site encontrocomcristo.com.br e ganhe um cartão com a medalha de Nossa Senhora dos Prazeres. Deus abençoe você. A bênção da água com o Padre Alberto Gambarini As mãos são o símbolo do nosso trabalho. Hoje eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso que possa abençoar as suas mãos de criança, de jovem, de adulto e idoso para que as tuas mãos sejam fontes de bênçãos. É com esta intenção que nós entramos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres Rezando as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu convido você agora com fé a abrir as suas mãos junto ao copo com água que está aí para ser abençoado. Deus quer encher as suas mãos com as bênçãos do céu, como também abençoar esta água para que seja fonte de graça para a sua vida. Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, esta água para que todos aqueles que dela beberem possam experimentar a tua graça sendo derramada sobre suas vidas. E abençoa estas mãos para que possam sempre contar com a proteção do céu. Amém. Beba um pouco desta água. Receba a bênção das mãos. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, encha as suas mãos com as ricas bênçãos do céu. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e Salve Maria! Loja Encontro com Cristo. Aqui você encontra todos os livros do Padre Alberto Gambarini. Bíblias, livros sobre família, juventude, orações, espiritualidade, Papa Francisco e muitos outros. Na loja Encontro com Cristo, você também encontra medalhas, imagens, quadros, lenço de Nossa Senhora, crucifixos, CDs, DVDs e muito mais. Adquira os produtos pelo site lojaencontrocomcristo.com.br ou pelo telefone 11-4667-4353, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Produtos que evangelizam. Loja Encontro com Cristo. Conectando você a Deus. Aqui é seu lugar. Encontro com Cristo.